Deslize O Igor mostra muito bem ali Quanto também poderia ser o verbo no imperativo Ou seja, a ordem de alguém deslizar Ou o convite ao deslize também Só que além disso eu achei interessante Pensar como que no português deslize Remete a ideia de queda Então uma frase como, não sei Esse trabalho é um deslize Essa situação é um deslize Esse filme é um deslize, daí por diante Me interessava, porque parece que Uma das coisas que também une O surf e o skate é o preparo Para o que fazer quando o corpo cai Então seja a apneia, que é um dos temas Do trabalho do Jonas, que está na exposição Seja um trabalho Como o da Oriana Duarte, que está ali Que lida com o bug jumping e o machucar Do corpo também Então me interessava pensar nesse jogo De palavras, o movimento E a queda, e até pensar também Como se uma atividade tem um certo caráter Romântico, uma vontade de dominar Um espaço Urbano, um espaço da natureza E como essas tentativas apenas fazem Sentido enquanto a gente está vivo Enquanto a gente não está permeado Pela nossa única certeza, que é a morte Que é a queda, enfim, final, digamos Então O nome da exposição vem um pouco disso E acho que Ter o conjugado com a palavra Surf, skate, talvez faça a exposição Jamais convidativa Mas pra mim é importante ter o deslize também Pra não ficar uma coisa explícita, literal Nesse sentido Quando a gente organizou as conversas de galeria A gente dividiu espacialmente Então as conversas lá São os trabalhos Geralmente estão expostos naquela sala As conversas aqui São os trabalhos Estão nessa sala Então O Igor, no caso A gente está junto Desde, assim Trabalhando junto Desde o começo do processo curatorial O Igor trabalha no educativo Aqui do museu também E, enfim É surfista É um artista incrível Isso depois a gente Entra nesse Nesse tópico E desde o começo Das nossas conversas Sobre O vídeo dele Que está aqui à frente Eu achava interessante Esse caráter, digamos Sublime do trabalho Está em contraponto Com outro trabalho Que é o da Daniela Seixas Que está aqui E é um vídeo que está ali No canto E a gente pode conversar Um pouco sobre ele depois Então me interessava Assim Daí acho que também Essa conjugação Dessa conversa de galeria Começar pelo Igor Que eu acho Que tem esse caráter Mais monumental E a Dani Que é quase que um Micro sublime Digamos Que é do campo Do pequeno Digamos E tem ali ao lado Dois trabalhos Que são espécies De ruídos No bom sentido Da palavra Um que é o trabalho Da Claudia Herz Que a gente pode Falar um pouco mais A respeito depois Que é uma espécie De Não uma releitura Mas assim Uma recodificação De imagens Um tanto quanto Famosas Da história da arte Para um contexto Também do Rio de Janeiro E do Brasil E dessa prática Do surf E o trabalho Do Jonas Arrabal Que é um trabalho De som Treina aquele canto Também Que já é um trabalho Com cunho mais Digamos Autobiográfico E com uma Ampliação Do surf Para além Da literalidade Da onda E do movimento Do corpo Então Dada essa introdução Acho que a gente Poderia começar Com o Igor mesmo Depois O Igor poderia Falar um pouco Sobre o processo dele A experiência dele Com o esporte Mesmo A gente abre para perguntas Depois passa a palavra Para a Dani De um modo mais Informal Sem grandes Burocracias Anunciadas Enfim Então obrigado Bom Primeiro Boa noite A todos Queria agradecer A presença Aqui Queria convidar Aqueles que quiserem Sentar aqui Por favor Fiquem à vontade Como eu Bom Acho que Antes de De tudo Fico bastante Satisfeito Em participar Dessa exposição Como o Rafael Disse Eu participei Do processo De pesquisa Junto com ele Desde o início Até por Trabalhar no museu Também E contribuir Com isso Eu acho Que é importante Dizer que Essa exposição Acho bastante pertinente Para o contexto Da cidade Porque se o museu Se propõe A Construir um acervo Não só Das artes visuais Mas de cultura visual Acho que o surf Tanto o surf Quanto o skate Na cidade do Rio de Janeiro São bastante importantes O surf Praticamente Se desenvolve No Rio de Janeiro A partir Ali da região Do Arpoador Apesar da primeira Aparição do surf No Brasil Ter sido em Santos Em São Paulo Mas ele começa No Arpoador Então acho que É bastante pertinente Uma exposição Começa Que lida Não só Com uma dimensão histórica Mas com Outros tipos De abordagem Possíveis Aqui Acho que Isso está Visível Nas duas salas Aqui de exposição Para falar um pouco Do trabalho É Esse vídeo Que vocês Conseguem ver Essa tela Essa projeção Grande Grande formato São três vídeos Esse primeiro Que passou Eu acho que Eu parto Eu vou falar um pouco Dos três vídeos Eu acho que é uma trilogia Dois deles Foram feitos Especificamente Para essa exposição Eu já tinha uma ideia De uma trilogia Mas não pensando Numa exibição imediata Assim Quando aconteceu A possibilidade Da exposição O primeiro deles Que foi esse Que acabou de passar Nenhum deles Tem títulos Mas eu crio Uma referência Só para saber Qual é qual Eu falo muito Da queda Nesse primeiro vídeo E eu acho Que eu parto Do princípio Daquilo que é comum A qualquer praticante E inclusive Ao esporte Seja ele Com o surfskate Que é o cair Assim Que é a queda Então independe Se você é iniciante Nível médio Profissional No surf Você vai cair Tem uma frase No skate Que diz Só cai quem anda Então Isso é Acho que A questão Mais comum Nos dois esportes E Eu sofri um afogamento Há uns dois anos O Jonas tem um trabalho Com a pineia Aqui E eu acho Que eu só sobrevivi Porque eu estava Treinando a pineia Para a surf De outra grande Chamada To win Então estava bem preparado E eu acho Que eu só não morri Por conta Do meu bom Preparo físico E naquele momento Eu já tinha alguns trabalhos Relacionados ao surf Pensando no surf Enquanto linguagem Inclusive Mas foi um momento Em que eu me perguntei Por que Pessoas como eu Se preparam Para se colocar Em uma condição De risco Em situações Como essa E Isso se desdobrou Nesse trabalho Naquele primeiro vídeo Que são vários São imagens seguidas De quedas Em ondas grandes Mas que De alguma maneira Eu passo a trabalhar A imagem do vídeo Muito próximo De uma relação Pictórica Pintura mesmo Assim Então É uma Um turbilhão De água Eu trabalho A cor De uma maneira Que há uns relances Do escuro Para o claro Um pouco Baseado Pensando Sofrendo influência De pintores Românticos E que tratam O sublime De alguma forma Então eu acho Que é um paralelo O sublime Para fazer uma leitura Assim mais Rápida Acho que diferente Do belo Talvez Que nos anestesia De alguma forma Com a sua beleza E tal Acho que o sublime É alguma questão Um pouco mais Aterrorizante Que nos tira De um lugar Mas de uma forma Mais Então talvez Uma tempestade De se deparar Com a natureza Ou com algum fenômeno Desse De uma maneira Mais aterrorizante Um naufrágio Talvez Enfim Um incêndio Seriam temas Possíveis De serem abordados Sobre essa perspectiva Do sublime E na história Da arte E aí eu crio Então Nesse primeiro vídeo Essas várias camadas Trabalham muito a cor E tento trabalhar O som Em consonância Com essas imagens Também E eu Penso o som Acho que de uma forma Também Como pintura Porque eu trabalho Também ele em camadas Então eu tenho Uma base De um violino Aí vou criando ruídos Para chegar Numa certa Dramaticidade Desejada Assim O segundo vídeo Também sem título Mas que eu chamo De fluxo É esse vídeo Que está passando Terminando agora Que é um vídeo De uma sequência De tubos O tubo É o momento Em que o surfista Está dentro da onda Então ele tem uma primeira Ele está É uma vista De primeira pessoa E Eu acho que tem Uma vontade De partilhar Ali Esse lugar Assim Essa condição Esse momento Do Que para mim Enquanto praticante É bastante Indescritível Eu acho É uma espécie De inércio Você está projetado É quase como Se você fosse O próprio elemento Ali Então som Então acho que tem Uma vontade De partilhar Assim Essa situação No surf Que é Esse momento Talvez Que essa superfície Do mar Ela se projete Se dobre E você consegue Estar ali dentro De alguma maneira Parado Mas em inércia Em projeção Então isso para mim Ainda é bastante Surpreendente Eu acho que é Uma das Experiências De vidas De vida Mais impressionantes Que eu continuo Repetindo Assim Porque é Enfim Bastante Impactante É uma experiência Muito Adrenalina Enfim Uma série de questões O terceiro vídeo É esse que está passando Eu chamo de suspensão Eu acho que é Um momento em que São imagens De surf Vistas Dando aéreo Ou se projetando Em voo E aí eu chamo De suspensão Eu acho que Eu trabalho a cor De uma maneira Que eu possa tentar Anular o máximo O fundo Enfim Essa Uma certa Liquidez Assim E enaltecer Esse corpo Que Quando eu coloco Em slow Né Esse momento Mais lento Eu acho que Tem uma certa Tem uma corpura Poriedade ali Que se assemelha A uma dança Então gestos Muito plásticos Nesse sentido Do esporte Então eu acho que Quando você vê isso Numa velocidade Reduzida Se assemelha A um tipo de dança Então eu acho que É trabalhar também É uma condição É uma condição do corpo Ali Então a trilogia Parte desse princípio Assim né Esse momento Da queda Que é esse vídeo Que está passando agora Com essa Condição monumental Da onda E do surf O segundo momento Que é essa partilha Uma tentativa De partilha Nesse tubo Então a queda O tubo E o terceiro Que é esse momento De suspensão É olhar um pouco Mais para o corpo Apesar de eu achar Que a gente consegue A gente ficar Aflito Diante desse vídeo Muito porque Existe um corpo ali De algumas pessoas Que eu tenho ouvido Falar sobre o vídeo Assim ficam um pouco tensas E tal Acho que muito por esse corpo Também de se projetar ali Nessa situação Então eu acho que O vídeo Principalmente o áudio Tem um cunho Bastante pictórico Assim Bastante Penso muito pintura Nesse sentido Acho que é isso Para falar do trabalho Essa monumentalidade Essa coisa enorme Acho que é isso Perguntas Questões Um de cada vez Por favor É uma pergunta De quem não presta atenção Em tudo que A pessoa está falando Foi você que filmou Você estava nessa onda Como é que é a história Boa Boa pergunta Na verdade O Rafael que diz Eu nunca tinha atentado Para isso Mas esse é um trabalho De arquivo Eu sou um pouco Eu tenho muita Tudo que é vídeo De internet E tal Relacionado ao tema Eu baixo E eu tenho muito áudio Gravado sobre qualquer coisa Um belo dia Ganhei um gravador E comecei a gravar Qualquer coisa E criar um acervo De música De sons Seja de cigarra Até Então por exemplo No vídeo No vídeo No vídeo do tubo Eu trabalho com Sons de cigarras Em slow Para criar um ruído Que eu estava buscando Então assim Em determinado momento Da minha produção Trabalhando com diversas coisas Ter um espaço Um ateliê E produzir algo Mais objetual Ficou muito complicado Por não ter De repente Um espaço grande Enfim E aí o vídeo Entrou como uma saída Possível Para esse exercício Artístico mesmo Assim Que era mais fácil Eu tinha material Ali Eu tinha E aí eu olhei Para essas imagens Falando Olha Eu preciso utilizar Posso utilizar disso E comecei a utilizar Desse acervo Tem um único vídeo Aí Que tem imagens minhas Que são As imagens Dos tubos Então Ali tem alguns takes Que são meus Mas eu Enfim Acho que não Saber ou não Não faz diferença Mas a maior parte deles É desse acervo De vários vídeos De internet Desde vídeos amadores Até vídeos profissionais Que eu faço esses cortes Mexo na cor Compacto som Enfim A maior parte deles São vídeos de internet De que modo que você acha Que esse trabalho Dialoga com a sua Trajetória Digamos Porque Assim A gente conversou uma vez Tem toda uma relação Com o universo Do esporte Digamos Assim E tem outros trabalhos Que lidam com questões Afins Então como é que Você enxerga isso? Acho que eu entendi A sua pergunta Não Eu fui atleta profissional E talvez Essa seja Uma das minhas Instigações Eu fui Jogador de futebol Profissional Inclusive Cheguei a pegar Seleção sub-18 E parei Assim Então acho que Chegou um momento Depois Pós-universidade Assim No meio Da universidade Que eu comecei A olhar Para o esporte Com uma potência Poética E Por ser Um praticante Do surf E entender Que o surf Diferente do futebol Apesar da competição Você tem Uma relação Muito mais Até romântica Assim Em relação a alma Essa ideia De soul surf E tal Achei Enfim Identificar A plasticidade A poética Enfim Acho que O fato de eu ter sido atleta De eu ter me formado atleta De ter jogado bola Desde os sete anos Até os meus 19 anos Nessa perspectiva De ser jogador E meu pai ainda Até hoje Acredita Que eu posso Voltar a jogar bola Eu acho que Me influencia Bastante Eu tenho outros trabalhos Sobre surf E tenho outros trabalhos Relacionados A esportes Também A futebol A skate Inclusive Eu acho que É identificar Essas zonas De convergência Entre A ideia Do jogo Por exemplo Eu acho que É algo importante Eu acho que Isso Inevitavelmente Faz parte Do meu repertório Artístico Também Você acha que De algum modo A sua relação Com a educação E essa ideia Do jogo Como você falou Também se conectam Por aí Por exemplo Um dos trabalhos Seus era Uma escola De surf Não era Então Você acha que Tem uma conexão Por esse viés Também É É Eu acho que sim Rafa Não tenho como São muitas coisas Assim Que você acaba fazendo Eu Trabalho com educação Em museu Sei lá Uns oito anos Eu acho E Meu primeiro contato Então O meu trabalho De conclusão De curso Na faculdade Era esse trabalho Que era Surf Residence Program Que eu convidava Sei lá Eu fiz isso Umas quatro vezes Mas dentro Do trabalho De conclusão De curso Na universidade Eu fiz isso Duas vezes E era uma residência Voltada Para aulas de surf Então você chegava Na residência Ela era toda Decorada Com Sei lá Com elementos Fotografias De surf Revistas Não tinha tv Só tinha um vídeo Ali que Que falava Que eram vídeos De surf O cardápio Era só peixe Então era uma imersão Total As pessoas Ficavam lá Quatro dias E aí tinha uma situação Na residência Por exemplo Que eu era Essa referência Maior Que era talvez O educador No sentido Que eu tinha Algumas cartilhas Ensinava um pouco Uma segurança mínima No mar História do surf O design Para o entendimento Das pranchas E tal Só que quando a gente Chegava numa área Eu perdi um pouco Controle Apesar da metodologia De ensino Enfim Trabalhos em duplas E tal As pessoas meio Que se perdiam Por aí Porque eu acho Que era muito difícil De competir Com essa relação Talvez Do fenômeno natural Da onda Do deslize As pessoas ficavam Muito excitadas Muito empolgadas Mas são zonas Essa coisa do jogo Essa coisa da educação São elementos Que acabam Se entrelaçando Na produção É inevitável Eu acabei de sair De um workshop De aqui dentro Da escola do olhar Aqui dentro Do museu de arte do Rio Com uma turma De crianças Para falar sobre Luz, espaço E pôr do sol E assim É inevitável Que ser educador Ser atleta E ser artista São questões Que eu não consigo Achar muito bem Onde um termina E o outro começa No começo Eu acho que eu estava Bem preocupado com isso Quando eu saí Da faculdade Hoje eu acho Que já não é uma questão Que me pega tanto E por não me preocupar Com isso A coisa flui Muito melhor Agora sim Sabe Não sei se eu respondi Sua pergunta Mas espero que Mais alguém? Ok, então Obrigado Igor Então antes de passar A palavra para a Daniela Eu queria pedir desculpas Porque a gente também Tem a presença Da Raquel Esquembre Que é lá de Belo Horizonte Está com dois trabalhos Nessa sala também Que é esse aqui Essa pintura aqui Que é o solo E aquela lá Aquela ali Então eu vou Passar a palavra Para a Daniela Depois eu passo Para a Cláudia Raquel E Jonas Então desculpa Por isso Eu estou muito É muita coisa na cabeça Também Então Bem Daniela Boa noite Obrigada Todos vocês estão aqui Para ouvir E Ouvindo o Igor falando Eu fiquei pensando Nessa questão Da 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 convivência Com o mar E No meu caso O mar Acaba sendo uma coisa Muito mais Interiorizada Na verdade No qual Para mim O risco É a própria imensidão Do mar Só a imagem Sei lá Você na praia Vê a imagem Do mar Você não alcança Não sabe onde termina A infinitude Tudo isso Para mim Já é Perturbador De alguma maneira Então A A imagem Da imensidão O mar Acaba entrando No meu trabalho Tem outros trabalhos Mas como esse O risco Da imensidão No pensamento Ou no olhar Mesmo Que Inclusive Por acaso Já conheço pessoas Que tem nervoso De encarar muito o mar Justamente por não conseguir Distinguir Onde acaba uma coisa Onde termina a outra Então No trabalho Que está aqui Era um pouco Um pouco Essa união Da imagem do mar Com do olhar Também Então Carimbar o mar No olhar E Como lidar com isso Com esse movimento Do olhar E Eu nunca tinha pensado nisso Mas de alguma maneira Talvez tenha um pouco A ver com a morte Também Não sei Se eu fechar E abrir os olhos E Como se fosse Um sub-olhar Quando você Mesmo de olhos fechados Os olhos se movimentam E movimentam A imagem do mar No caso Que é o carimbo Com as ondas E eu acho Que o Que essa questão Do risco E da perturbação Igual A perturbação Da queda Vem Por essa imagem Do imenso E do Infinito E do incontrolável Todas as coisas Nesse sentido E o que mais Eu No caso do vídeo Eu acabei Na verdade Isso mais assim Uma história do vídeo Como começou E tal Ele É Então Juntava um pouco Essa Começou com uma questão Dos olhos Mais como asas Que era a minha Enquantação no início De fechar e abrir E de ter Esse gesto De carimbar Uma imagem Sobre os olhos E isso ficou parado Um tempo E Depois que eu acabei Produzindo Por outras Razões Não sei bem Outros trabalhos Que davam Com Com o mar Com a umidade Com Com água Com infinitude Eu acabei Voltando E realizando Essa Decidindo Qual imagem Cabia ali E a coisa Se modificou E aconteceu O vídeo Como ele é hoje E Eu acho que é isso É porque você Fala na questão Enfim A gente conhece Há um bom tempo Conhece Esse trabalho Aí você fala Na questão Do risco Mas eu acho Que tem uma Coisa que perpassa Esses trabalhos Também Que Aí você poderia Entender a palavra Risco Como um outro sentido Não é só O risco No sentido de perigo Mas é o risco Também Do próprio risco Do desenho Então de que modo Que você acha Que o desenho Que pelo menos Acho que é uma das forças Motoras do seu trabalho Dialoga com esse vídeo Nesse sentido Eu acho que o risco Porque no caso Do meu trabalho Assim como um todo Do desenho É a ação De desenhar Então É uma ação Uma atividade E Nesse caso Do vídeo É uma ação Perante essa movimentação Do olhar Só que não é o desenho É a ação De carimbar De marcar Talvez nesse Entre mais Essa questão De marcar Uma imagem Do que No caso desse outro Que é uma Exaustão De riscar Com caneta esferográfica azul A ponto de Transformar um papel Em um minimar Que é a ideia Mais ou menos De um outro trabalho Que envolve diretamente O risco Como o risco De desenhar E com o risco Que eu acho Que o mar Evoca Não Então É que eu pergunto Então nesse sentido É Porque também Nessa reflexão Sobre o desenho E nessa reflexão Sobre essa espécie De Micro Sublime Que aparece Em seus trabalhos Você usa muito Seu próprio corpo Várias vezes Seja naquele vídeo Que você faz Que você lambe As pautas Dos cadernos Seja Experiências Como aquela Por exemplo Do inseto Que está O que está Andando É O que está No meu próprio corpo Então Acho que foi muito Mais nesse sentido Dessa Essa facilidade Que Facilidade Não que seja fácil Lidar com você mesmo Mas Que eu começo Copiando a minha própria sombra Que são os trabalhos Que envolvem Que acabam Aparecendo o meu corpo Que começou com a mão Com o ato de desenhar E depois Foi expandindo Não sei bem Como Mas Para mim Foi até uma surpresa Começar a aparecer O meu corpo E hoje ver Que tem vários trabalhos Que eu apareço Sabe De início Eu nunca pensarei Que eu produziria isso Mas eu acho Que essa questão Da ação Que foi Que definiu A utilização do corpo Como Fazer a ação Fazer parte do trabalho Acabou inserindo o corpo No trabalho Eu queria falar uma coisa Porque Eu acho que o trabalho Tem uma sutileza E ouvir você falando agora Criei outras imagens Porque É possível Ver o vídeo ali Os olhos Tem um momento Que os olhos estão fechados É um momento Que a ondulação Você carimba Essa ondulação E eu vi falando Desse terror Ao próprio Mar Ou ali Me parece Que é um mergulho Simbólico Assim Porque Quando a gente Mergulha No mar Dificilmente Se abre os olhos Assim Sabe Então acho Que é uma imagem Sutil E bonita Diante do vídeo Assim Os olhos se mexendo Aquela A ondulação Nos olhos Então acho Que É um lugar Mais Poético Assim Também Acho que é Que é bonito Ouvir você falar Assim E ver o vídeo Depois Acho que é legal Obrigada Uma bela imagem Que eu ganhei E sim Acho que carimbar Acaba sendo forte Por isso mesmo Mas eu não tinha pensado Assim Foi uma imagem Que eu ganhei Hoje mesmo O que é Que até tem Uma certa força Que dá um nervoso De ver Mas agora Que você falou Da questão Do mergulho É isso Muito bom Mais alguém Obrigado Cláudia Cláudia Meu nome é Cláudia Eu tenho Duas Séries De trabalhos Dois Desenhos Aqui Atrás Desse mural Que são Dois desenhos Em lanquim Sobre papel Em molduras antigas E naquela Última vitrine Uma Pseudo Documentação Então É engraçado A gente prepara Mentalmente Alguns Papos clássicos Que a gente já tem Mas quando a gente Vai começar a falar E Claro que a gente Fica super Se você for Minimamente permeável Você começa a prestar atenção No que está em volta No que as outras pessoas Estão falando E tudo mais Então Essa coisa Que você falou Do sublime Coisa e tal Então Eu tinha uma certa dificuldade Em aceitar O meu próprio trabalho Porque Eu ficava muito seduzida Eu ficava muito impactada Pelas pessoas Que lidavam com o sublime E na verdade Assim Traçando Uma Analogia Com a literatura Eu sou uma cronista Então Eu me via De uma maneira menor Aí quando eu comecei A perceber Que Perceber não Quando eu me dei conta De que eu também gostava De crônicas E que isso me interessava Um certo olhar Irônico Mas um irônico Com afeto Em cima das coisas E que se eu gostava disso Eu também podia aceitar Isso em mim Na minha maneira De ver as coisas Então Então eu vou começar A falar um pouco Daquele trabalho ali Que é a série Moronda De uns três anos Para cá Eu começo a trabalhar Um pouco Como uma DJ de imagens De novo Uma analogia Com coisas que são Fora do campo Das artes visuais Um DJ É um cara Que vai pegar Nesses Também como os arquivos Repletos Da humanidade Que o Igor Vai beber também Dessa fonte Eu acho que Os arquivos da humanidade Estão aí Você falar em originalidade Hoje em dia A originalidade Ou a qualidade do trabalho Tem a ver com a qualidade Da edição Que você faz Do que está aí Do que a humanidade Já colecionou Esses anos todos Então naquela série Eu comecei a ficar Muito cismada Com As ondas Do Ocozai Que basicamente Ele era um Artista Japonês Da passagem Do século XVIII Para o século XIX O que a gente mais conhece Dele são as gravuras E essas ondas Ele não está Falando das ondas Na verdade Quando ele está Falando das ondas As ondas São um pretexto Para falar do Monte Fuji São 32 gravuras Que ele faz Sobre o Monte Fuji E que tem ondas Que tem Vários outros tipos De paisagem na frente Eu cismei com as ondas Acho que por conta Da tsunami E porque Na verdade No meu trabalho Como eu brinco Com esses arquivos Da humanidade Assim Dificilmente As vezes eu parto Da imagem feita Por mim Mas não importa Se ela é feita Por mim ou não Eu posso partir Da imagem feita Por outra pessoa Ali eu mixo Eu tiro do terreno Da gravura Trago para o terreno Do desenho linear Aí por questões pessoais Para brincar Com a história Do desenho Que tinha um outro papel Na minha vida Um tempo atrás E aí eu mixo As ondas Acho que meio obcecada Por causa daquela tsunami Que aconteceu E também com essa coisa Das molduras antigas Eu quero fazer Uma recordações Do futuro Uma coisa assim Pegar uma onda antiga Uma coisa que não aconteceu Mas que pode acontecer E eu comecei a submergir Um monte de estados Um monte de paisagens Do Brasil E quando o Rafael Me escreve Não falando sobre a exposição Ele não estava me falando Sobre a exposição Perguntava Você conhece alguém Que trabalha com skate Alguma coisa com skate Com surf Não tinha nem dez minutos Que eu tinha largado a caneta E terminado um trabalho Sobre uma submersão A onda do Ocozai A grande onda Submergindo o Vale do Anhangabaú Porque eu fui fazer Uma série de fotos lá E esse universo Não é totalmente estranho a mim Na verdade Eu sou da primeira geração Do skate De alguma forma Assim não como Skatista profissional Nem ninguém que fizesse Isso muito bem Mas na verdade Quando eu era criança O que se usava Que a rainha de rolimã E o skate Ele entra com força No Brasil Ali em 72, 73 Quando eu estou ficando adolescente E carrinho de rolimã Era uma coisa Que se construía Sei lá como Se pegava umas madeiras De feira Numas carrinhas Não sei de onde Vinha rolimã Acho que tinha uma árvore De rolimã Em algum lugar Porque eu não tenho a menor ideia De onde vinham as rolimãs E passa a ter Esse objeto incrível Que funciona Diferente Que é o skate Então quando eu fui Fotografar o Vale do Anhangabaú Para um trabalho Para uma exposição Em São Paulo Tem toda uma turma De skatistas ali E eu peguei Um skate emprestado E comecei a andar De skate Então quando eu comecei A submergir as paisagens Brasileiras E aí eu quis fazer São Paulo Eu comecei pelo Vale do Anhangabaú E aí eu botei um skatista Então eu Que o Rafael Estava consultando Só por uma mera consulta Fiquei assim Meio Hã? Falei Olha Eu conheço não sei quem Não sei quem Mas olha Eu acabei de fazer Um desenho sobre skate E aí começa Esse trabalho Coisa e tal E a gente começa Várias discussões Porque a gente não Não se conhecia bem Então as nossas argumentações Eram Até bastante profundas Assim Aquela coisa Das pessoas que não se conhecem bem E quando elas argumentam Se uma coisa é válida Ou não Então na verdade Eu acabo construindo Aqueles dois trabalhos Num processo Que eles talvez Viessem a nascer Dessa forma Talvez não Entendeu? Provavelmente eu ia fazer Alguma coisa Com os dois irmãos Porque parte da minha paisagem Acaba sendo parte De um Rio de Janeiro Do qual eu falo muito E o do mar também Então é isso Ali naquela coisa Das falsificações É uma história que nasce Também nessa postura De DJ De fazer mixagens Ou pegar samplers Ou pegar imagens existentes Ou coisa Eu gosto muito De trabalhar Com imagens Que existam E que É quase um conforto Voltar para uma imagem Já vista E o Debrea E o Debrea Ele faz muito parte Do nosso imaginário Ele é quase Bandeirinha de São João Todo mundo já viu Uma imagem do Debrea E aí no curso De fazer pesquisas Sobre essas imagens Sobre essas imagéticas brasileiras Feitas pelas missões artísticas Por esse olhar estrangeiro Ele não queria pegar malária Via esse tipo de arranjo De penas E aí eu começo A pesquisar E aí eles falavam Eram os selvagens Da missão de São José E ele dá toda uma descrição Dos hábitos Se eles são inteligentes Se eles não são inteligentes O que eles fazem O que eles não deixam de fazer E aí eu vou procurar A missão de São José Não tem missão de São José No Brasil Nunca teve Bom, resumo do Pereta Aquela imagem Que ele construiu Ele Eu descobri que o Debrea E eu somos a mesma pessoa Em suma Entendeu? Ele copiou O Tileses Montilenal Que era um ilustrador Da missão Langsdorf Na Califórnia Há 30 anos antes E a missão de São José Era lá Aqueles selvagens Eram de lá E ele inventou Uns hábitos e costumes Aí foi ótimo Que eu perdi o respeito Entendeu? Era o que eu precisava Perdido o respeito Ficou fácil Porque aí eu posso Entrar no Debrea Assim como ele entrou Na de todo mundo E inventou coisa E coisa e tal Então O que eu queria Era exatamente Essa edificação De uma pseudo-história Assim Alguma coisa Que para uma antropologia Futura Aquilo pareça Plausível Então Eu entro um pouco Na gramática Daquelas gravuras No sentido Que eu mexo Nas estruturas Dela Eu entro Nos títulos E eu com a mesma letrinha Modifico o título Eu entro E procuro O mesmo grão E trabalho Com o mesmo grão Da litografia Que é feita E ele também Fazia aquelas páginas Sobre a ciência Da coisa A sociologia Ou antropologia Transporte disso Transporte daquilo E eu falsifico Aquilo a tudo Transporte disso Transporte daquilo Para dar plausibilidade Ao que não aconteceu Que era alguém Estar carregando Prancha de surf Muito menos Com design moderno Entendeu? Mas uma daquelas Ilustradores Ela já era absurda Assim Uma das ilustrações Que é de um chefe Acho que o original É chefe Camacã Eu não sei se existe Essa tribo no Brasil Nem ele sabe se existe Entendeu? Ele não queria entrar no mato Ele queria ali Fazer os desenhos dele Cumprir a tarefa E apresentar aquilo Em pranchas Para a sociedade europeia E aí eu vou E pego aquela imagem Que já é absurda o suficiente Tem um animal Que parece um Sei lá Um cachorro rato Tigrado Tem quatro crianças Duas Você não sabe se aquilo É pintura corporal Ou pereba Uma índia Fazendo uma manicure Num pé De um índio Que usa um arranjo De penas Que também não é brasileiro E ao fundo Tem índias Mexendo num caldeirão Que é uma imagem Para uma sociedade europeia De feiticeiras Mas eu não sei Se tinham caldeirões Desse tamanho Me parece improvável Então dentro dessa Aquela improbabilidade Toda Uma prancha de sábia Mais ou menos Não vai fazendo Uma diferença Então é isso São quase brincadeiras E é o entendimento De uma obra E do que eu posso causar De distúrbio Nesse tempo É assim O que é o tempo De que tempo Ele está falando E do que ele está falando E do que eu posso falar É uma ironia Com a minha própria vida Com o respeito Que eu tinha Ao Debre Que eu continuo tendo Acho que até aumentou Quando eu vi Que ele também É um falsário É um pouco por aí É... That's all folks Só um comentário Porque você estava falando Nessa coisa De ser uma Contadora de histórias Eu estava pensando também Que uma das minhas surpresas Fazendo a curadoria aqui Foram as imagens do Havaí Também tal qual Debreia são todas Ficções Enfim São todas também Claro, toda imagem é uma ficção Mas são sempre É... Repetidas E se inserem novos elementos Etc, etc Aí queria que você contasse Duas coisas talvez A história do... Do abacaxi E também como é que você consegue Chegar a esse resultado técnico Porque muitas pessoas Como o trabalho dela Está naquela vitrine Que tem um cunho histórico Tem uns postais Do século XIX Do começo do XX E tem outras imagens Do século XIX Dezoito As pessoas não conseguem Quer dizer, o público Porque eu vi até agora Geralmente olha para o seu trabalho E acha que também É uma gravura histórica Não só o público Como por exemplo Pessoas da museologia Já olharam e perguntaram Nossa, gravuras bem conservadas De Debreia Que estranho Tem uma prancha aí Enfim Então achava que Como é que você chega Nesse resultado técnico Também assim Porque parece muito Verossímil Entendeu A sua Entre aspas Falsificação De Debreia Entendeu É... Então Então a gente Falou da conversa Número 1 Com o Rafael Que já foi Essa sucessão De... De coincidências Dessa sincronicidade De eu largar a caneta Fazer um desenho Sentar no computador Vou lá xeretar o Facebook E me chega aquele Rafael perguntando Se eu conheço alguém Que trabalha com surfskate Oi Eu É... Ana Conversa 2 Ou conversa 3 O Rafa me manda uma página Um link de uma página Que tinha várias gravuras havaianas Não Gravuras havaianas não Grafuras feitas por missões No século XIX Dezoito Dezenove E... E que são a mesma coisa Assim como é o Debreia Aquilo é O que... A ideia do que estava se passando E já tinha surfista ali E coisa e tal E aí eu tento fazer a mixagem Mas por um problema técnico De resolução também E por quê? O Debreia trabalhava com lido E o documento que ele tem ali A gravura É uma água forte Então são técnicas diferentes A mixagem se tornou difícil E aí eu entendi também Que eu tinha que entrar mesmo no Debreia E puxar pra coisa Então isso é a conversa 2 Que de alguma forma O Rafael me induz a isso E depois não quer Porque o trabalho é de encomenda Aí eu tenho que Falar pra ele Mas peraí Encomenda é da história da arte Entendeu? 90% do que se fez em arte Pela humanidade Foi sobre encomenda Entendeu? Encomenda é nós Então Vambora Nada disso Sim Como eu chego É Photoshop Né? O nosso querido amigo Photoshop De uma forma extremamente obsessiva Eu parto sempre de imagens fotográficas Quase nunca minhas Assim A que eu uso aqui No mar São duas fotos que eu mixei Do mar a mar Da série Moronda Eu mixei duas fotos Feitas por alguém Que eu peguei na internet Modifiquei a perspectiva E removi o guindaste E a partir dessa foto Eu redesenho A outra eu usei também Uma foto Feita de dentro do mar Por alguém Que eu achei na internet Do dois irmãos Que aliás É mais um ponto de vista Tanto por licença Que para não alcançada Ali também é uma forma E aí eu achei Como se já tem um cacique Com esse tal Eu tenho de mim Pesar para chamadeira Procurei um pão de chamadeira Na internet E aí eu transformo Para até de Photoshop De filtro de Photoshop Mas aí é uma super pesquisa Para entender o tamanho do grão Para trocar Qual a sensibilidade do grão Todo um processo Que é Que o pessoal A hora que tem Que é muito diferente De vez que o salão É um pequeno Não foi pequeno Não foi mais na metade Não foi mais na metade Não foi mais na metade Não foi mais no curso Não foi mais na metade Precisa É muito jovem Porque o pessoal Não foi gostava E aí É uma desprezada Esse é o processo Que se fazia E tem a parte Que é de uma Vida Tecnologia Como Eu acho que o resto Tem essa intenção Todas essas menções Têm essa intenção De mostrar Vindo para a sociedade Europeia Então Eu não vou dizer Que essa Esculpa E a nossa Caminha A prioridade De como são Têm as esforças Então Para cada Para os livros Bom Cada Para todos E o outro O assunto É o chefe Para uma Nossa Que falou Que eu não vejo Eu sou muito Peritivo E O chefe Sempre Estou falando Na prática Do esporte Essa É o que está Boa A pessoa De uma A outra É o que é Que é uma Reposição E Tem essa Imagem Do esporte Do esporte Do esporte O que é É o que está A vida E eu tenho que fazer uma composição, simplesmente, de um criado, de uma vela, de um criado, de uma vela, de uma vela, de uma vela, de uma vela, de um criador. E eu tenho que fazer uma imagem. Eu sou um jovem e um jovem que se trata, pois ele pega, transporta, desfile e também, normalmente, o nosso setor de neve, de uma vela, de uma vela, de uma vela. E eu tenho que fazer uma coisa. Aí tinha aquela imagem maior, aquela que era o mundo, mas nem o cara, toda a parte. Eu tenho uma bacaixinha. Bom, dependendo, eu tenho uma bacaixinha difícil. Bom, eu tenho os estudos, eu tenho uma bacaixinha difícil. Eu tenho uma bacaixinha inicial, que deu uma gravação muito, eu acho que a gente me permite. E eu tenho até alguns dados, nada mais adorados. E eu tenho algumas coisas que a nossa situação é sentida. Depois de impressa, me deu a curiosidade de saber que ananás aculeatos é aquele, que ananás é uma família, e qual seria o ananás aculeatos. E aí, novamente, o Deus das informações, o Google, me responde que ananás aculeatos é o abacaxi do Havaí. E ele está ali, representado numa plantação que está ao lado, e que é numa série de documentos, esses sim, reais, que foram trazidos para a exposição. Quer dizer, é engraçado, essa exposição acaba sendo mesmo... Toda exposição é um pouco parque temático, né? É assim, ela só depende do público a que se dirige. E essa exposição, ela abraça isso, porque ela se torna extremamente despretensiosa quando ela traz objetos que já são da vida das pessoas, que já são as coisas que estão na rua, ou que podiam estar numa casa, ou que são os bonecos de alguém. Ela, de alguma forma, te abraça, né? Então, ela é parque temático total e as coisas, as obras conversam entre si. Assim, você pode reencontrar uma paisagem, você pode reencontrar um abacaxi, ó. Obrigado, Cláudia. Isso aqui é a Raquel Esquembre, de Belo Horizonte. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer de coração pelo convite. Estou muito encantada com todo mundo que trabalha aqui no mar, com o Rafa. Está sendo uma experiência muito legal para mim. Eu estou apresentando nessa exposição duas pinturas. Essa que chama Solo, e uma que está ali atrás, que é um skate park. Um skate park 3, que eu fiz com outro artista. Primeiro, vou falar um pouco da minha relação, assim, com esse universo. Eu sou de Belo Horizonte, lá não tem mar. O único contato que eu tive com o surf, lá é a capital do surf music. Não sei porquê, mas lá tem... Todo ano tem festival de surf music. Ah, toda vez que eu vejo vídeos de surf, ondas grandes, eu amo ver ondas grandes. Sonho muito com água, com onda grande. E com o universo de skate, eu já consegui andar em linha reta. Não, mas quis no corredor do prédio. No lugar seguro. No lugar seguro. Mas eu tive um relacionamento longo com um skatista, que foi muito legal, porque eu comecei a perceber como que os skatistas leem a cidade. Eles leem, assim, pelo menos esse meu ex-namorado, ele lia o tempo todo o que era skatável e o que não era skatável. Era o asfalto novo, era onde dava pra mandar uma manobra. Assim como o surfista também vê o mar, lê o mar, né? E eu nessa história, assim, não acredito que por isso também que eu fui virar artista plástica, eu... A contemplação é uma coisa que me alimenta muito. A sensação, o som, essas coisas todas, eu... Sempre me alimentaram. E depois de ter sido convidada pra participar dessa exposição, eu fiquei refletindo muito, assim, dessas... Do que que... Esses dois universos, assim, me atraem. Primeiro, assim, teve uma vez que eu vi um campeonato de vertical, e em vídeo de surf também, você vê como que cada um tem um peso diferente, assim, parece que tem uns que controlam a gravidade, a velocidade, sabe? É uma coisa muito mágica. Outra coisa que me encanta muito é... Apesar dos dois terem muitos grupos de encontros, tem uma coisa muito social também, tem um momento... Enquanto eles estão andando no skate ou na prancha de surf, chega a ser, às vezes, eu acredito, assim, uma coisa quase espiritual, assim, de ter um contato dele com ele mesmo, de estar sozinho, de estar em harmonia com o espaço, assim. E eu vejo, de alguma forma, essa busca no meu trabalho também. Aquela pintura que está ali atrás, o skatepark, que eu fiz junto com... Eu morei por dois anos e meio na Alemanha, e estudei na escola, na Academia de Arte de Munique, e lá tinha um colega meu que trabalhava ao meu lado, e ele que escutava todas as minhas reclamações. E um dia ele falou assim... Eu estava pintando uma tela, eu falei... Ah, reclamei, vou pôr fogo nisso, vou destruir. Ele, não, não, pinta aí, olha, está aí a pintura, é só fazer. Tipo, não, já desisti, não quero mais e tal. E ele, não, faz aí. Eu falei, então faz, pode fazer. Faz. Eu não ligo, não, se ficar ruim, a gente dá um jeito depois. E ele falou, não, isso eu não animo, não. Então tá, vamos fazer junto. Aí a partir desse dia a gente fez essa pintura, era uma tela de dois metros por um e pouco, e a gente conseguiu resolver a tela em questões de minutos. Foi uma coisa assim... E foi ao mesmo tempo, simultaneamente, e na hora que a gente terminou, a gente ficou igual duas crianças, olhando para a tela, assim, como incrível que foi conseguir ter essa harmonia e terminar tão rápido. E desde então, a gente desenvolveu várias pinturas juntos, e dentre elas, várias de pista de skate, por um interesse nosso mais da geometria, mais da arquitetura. E foi interessante que você fez uma pesquisa no Google, que hoje em dia tem uma forma de você jogar uma imagem, e você joga essa imagem onde você escreve, e o Google mostra outras imagens com as mesmas cores, e você pode escrever. Aí eu peguei uma pintura minha, que já tinha cores, que eu tinha mais afinidade, e escrevi Skate Park. Aí apareceu aquele tanto de imagem, na cor que eu gostava de skate. Eu imprimi, assim, mandei imprimir mais de 100. E... Aí eu e o Hannes, ele se chama Hannes Heinrich, a gente colocava todas as fotos no chão, e a gente ia escolhendo, assim, chegando num acordo, e pintava junto. E o mais legal é que a gente confiava tanto no outro, tanto, assim, às vezes a gente perguntava, ah, será que coloca amarelo? E sempre era afirmativo, assim, de chegar num ponto que a gente confiava, às vezes, até mais no outro do que em nós mesmos. E foi tão importante essa vivência que, depois, quando eu voltei para o Brasil, e que eu pintei também lá umas telas, a gente voltou a pintar sozinho, nosso trabalho mudou completamente. E, quando eu voltei ao Brasil, um confessou para o outro que a gente imagina que o outro está do lado, mesmo pintando sozinho a milhares de quilômetros de distância. E essa pintura solo eu fiz em 2010. E, primeiramente, eu ia participar só com aquela pintura pequena. Aí, um dia eu estava, assim, tipo, uma semana atrás, uma semana e meia atrás, eu estava deitada na sala, assim, meio passando mal por causa do calor. Aí, eu olhei para a tela, assim, gente, essa tela tem tudo a ver com a deslize. Aí, na mesma hora, eu mando uma mensagem para o Rafa, Rafa, essa tela tem tudo a ver com o deslize. Tipo, foi mal, mas já fechou, não tem jeito de participar. Aí, eu, ah, beleza. Aí, neste sábado, o Rafa falou, tem um lugar aqui que cabe. Aí, rolou de trazer essa pintura. E foi legal que, assim, até então, eu não tinha me ligado tanto que que essa tela tem, assim, pode encaixar na proposta dessa exposição também. Tanto, assim, da paisagem, do mar, quanto dessa pessoa que está de costas, assim, da roupa meio street, que também indefine se é homem, se é mulher. Que pode ser um surfista, pode ser um skatista, pode ser nenhum dos dois. Mas tem essa coisa da observação dessa pessoa de costas para o mar, como se estivesse lendo e tal. E uma coisa que eu gosto muito dessa tela é que cada um que vê, assim, é muito frequente que as pessoas se identificam com essa pessoa. Tipo, ah, nossa, não, esse aí sou eu, né? Assim, tudo bem que a gente não se conhecia em 2010, mas você sabe, você me pintou. Ou então, acha que, é fulano de tal, ah, isso aqui é fulano de tal, né? Ou então, falam que sou eu. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho interessante porque, deixa eu pensar, porque tem essa questão, a gente poderia talvez relacionar os trabalhos de um outro modo também, né? Porque tem tanto, digamos, o trabalho, como o Igor falou, que lida com a questão do sublime, tanto o trabalho da Claudia Hertz, tem essa questão muito forte com a história da arte, e eu acho que não consigo tirar da minha cabeça aquela frase que o Felipe Abdala me falou, que eu te contei, né? que esse trabalho aqui seria um Caspar Darwin e Friedrich skatista, assim. Então, é claro, nessa perspectiva poderia ter um quê também romântico, entre aspas, nessa imagem. Mesmo você não veja quem é, é um convite quase como você falou, para você, não tendo um rosto, te colocar no lugar dele e contemplar esse suposto vazio dessa paisagem, né? seja um homem, seja uma mulher, tem essa indefinição também, assim. Você acha que faz sentido isso? Sim, sim. Você sabe? Essa coisa dele estar de costas, dele estar de costas também, às vezes eu sinto que eu estou realmente atrás dele também vendo a mesma paisagem, sabe? Tem uma relação diferente, parece que você está fazendo parte daquela por também estar de costas, não é? Perguntas, questões? Eu gostava que tu, já que pegámos nesse tema de uma imagem mais indefinida, já que estávamos a falar desse tema de uma imagem mais indefinida, ou seja, de uma, quase uma questão de género, estas artistas, neste caso, são mulheres, não é? E eu gostava que o Rafael falasse um pouco mais do caráter de género, desta questão de género que é pautada na exposição, de uma prática que muitas vezes é associada ao género masculino, ou seja, o surfista, o skatista, e dentro da exposição existem alguns trabalhos que eu acho que refletem um caráter mais feminino, uma visão diferente. É até engraçado você falar isso porque teve uma época que eu pintava na rua, gostava de pintar em lugar abandonado, e eu nunca assinei, sabe? E eu postava no Flickr, ou então o pessoal divulgava, e a maioria das pessoas achavam que eu era homem, sabe? Quando eu me via, tipo, ah, você que pintava aquilo, assim, daquele tamanho? é muito engraçado, assim, já escutei coisas ridículas também, assim, de também falar assim, ah, você sabe que seu trabalho é bom porque você é mulher, né? Então as pessoas te dão crédito. É, são coisas, é, em pleno século 21, né? Mas eu gosto dessa coisa mais indefinida mesmo, tá? Mais alguém? Então, obrigado, Raquel. Agora, para terminar essa nossa rodada de hoje, eu queria passar as palavras, falando em palavras, para o Jonas Arrabal. Boa noite, meu trabalho é um que está lá no final, perto da Cláudia, é um trabalho de áudio, é uma, uma narração, uma narrativa, mais ou menos uns sete minutos, em que eu narro uma experiência de apneia, que seria, é, deixar o corpo afundar, perder, prender a respiração, e o máximo de tempo que você conseguir debaixo d'água. De um tempo para cá, eu ando trabalhando muito com a questão da palavra, com a utilização da, da, da palavra em vários trabalhos, é, inclusive, conheço o Rafael já há bastante tempo, e, e a primeira criadoria que eu, que ele me chamou para participar, apesar de que a gente vai fazer um trabalho juntos que também tem relação com a palavra, e a partir dali surgiu essa ideia desse trabalho, de um texto que eu já tinha escrito, e, eu não surfo, eu não sei andar de skate, mas eu tenho uma relação muito forte com o mar, eu sou, eu vim de Cabo Frio, fui criado, e nasci praticamente no mar, e esse trabalho veio como uma, na verdade, é um trabalho mais silencioso, e, como que eu posso colocar o meu corpo num espaço mais privado, no caso, a maioria dos trabalhos aqui é o corpo no espaço público, é andar de skate na rua, é surfar, e é um trabalho mais silencioso em que eu convido cada um a parar, colocar o fone no ouvido e escutar durante sete minutos, é um trabalho meio solitário, assim, e, fico pensando muito nessa relação e como, quando você vai afundar, quando você afunda o corpo e prende a respiração, de alguma forma, é uma tentativa de prender, de dominar o tempo, de você suspender, de alguma forma, o tempo, e você estar debaixo d'água é estar em outro tempo, então, tem toda uma relação um pouco pessoal também, o trabalho de uma relação minha com o mar e uma relação geracional meio bíblica de Jonas e a baleia, e eu brinco com essa ideia da relação da baleia, que também é estar dentro da baleia, estar também apneia, enfim, é... quero me alongar muito também, mas é basicamente isso, é um trabalho meio solitário, que convido cada um a escutar, acho que, não sei se, como não é um trabalho que todos possam ouvir ao mesmo tempo, é... é isso, não? Mas olha só, é... você diria que é um trabalho que tem um cunho autobiográfico, digamos? E também, partindo dessa pergunta, uma outra pergunta, sobre a necessidade de você mesmo lendo o texto, digamos, ou narrando a história. é assim, tem um... você estava falando antes da questão do autorretrato, como tem vários índices ali que são índices meus, assim, minha relação com a minha família, minha relação com a minha mãe, enfim, mas sem pensar muito no trabalho somente voltado para mim, assim, fico muito pensando, fico muito preocupado com essa questão da dobra, qual é a dobra do trabalho. Mas, eu acho importante ser a minha voz, mas eu penso em compartilhar essa experiência com quem está escutando, por isso que eu acho que é importante ser a minha voz e não ser qualquer voz. no caso, eu penso em criar imagens a partir dessa minha narrativa que também não é uma narrativa dramática ou interpretativa, eu pensei em fazer isso o mais neutro possível, mesmo que a minha experiência enquanto artista visual é muito recente, eu trabalho com arte visual já há mais ou menos três anos, e anteriormente eu trabalhava com teatro, eu vim do teatro, sou formado em teatro e escrevia para teatro, e eu acho que isso, de alguma forma, ficou um pouco no meu trabalho, assim, não pensar numa teatralidade, mas pensar em elementos que são teatrais para trabalhar em outras mídias, seja através da utilização da palavra, ou seja, para criar um clima que possa lembrar o teatro, mas, enfim, e eu fico muito pensando também no meu trabalho sobre a questão da escultura, a questão da escrita enquanto escultura, o momento que eu escrevo um texto e quando eu escolho as palavras que vão compor ali o meu texto e eu apago e eu coloco uma palavra que vai significar melhor aquilo que eu estou querendo dizer, eu acho que esse ato de escolha é um ato de escultura, e eu fico muito pensando também nessa relação da escultura em relação com o tempo, e... porque trabalhar com escultura para mim seria trabalhar com o tempo, então acho que a escrita e a fala ela é uma... ela é um ato escultórico, então no caso a imagem que eu estou propondo ali é uma gravação no estúdio sem nenhum efeito, só a minha voz, e que de alguma forma eu estou querendo oferecer para o espectador, para a pessoa que está ali com o fone no ouvido uma possibilidade de criar uma imagem e de criar a sua própria escultura para aquela... para aquela fala que eu estou oferecendo, não sei se eu consegui ser claro, entendeu? Então é isso, acho que isso perpassa muito o meu trabalho, de pensar como que eu lido com o tempo, e eu acho que quando o Rafael falou desse trabalho, quando eu já tinha esse texto pronto, mas eu não tinha esse texto gravado, eu escrevi, eu gravei esse texto uma semana atrás para a exposição, e eu fiquei pensando nesse... me afogar, me suspender debaixo d'água, que seria uma forma de também lidar com o tempo, que também é uma forma de estar pensando no meu trabalho. No primeiro momento, quando eu pensei numa exposição sobre surf, skate, que eu não tenho a menor prática nenhuma, nenhum dos esportes, e fiquei pensando que é totalmente importante o afundar, e o Igor estava falando sobre isso, e ter essa compreensão do tempo, a compreensão de voltar para você mesmo, quando você prende a respiração e tenta controlar esse tempo que você está debaixo d'água. É isso. Queria só falar uma questão que lida com a espografia e a curadoria, que é... me veio agora, que se a gente tem o mergulho simbólico da Daniela, a gente tem o mergulho imagético do outro lado ali, você narrando essa ideia de um mergulho. Então, ficou... acho que é uma relação muito possível principalmente entre o trabalho da Daniela e o trabalho do Jonas. Achei isso nos dois cantos, de uma maneira bastante sutil, mínima, individual, talvez, até porque o vídeo da Daniela diferente do meu não dá pra ver de longe, muito longe, você tem que se aproximar. Acho que em relação... não sei se você tinha pensado nisso em algum momento. Maneiro. Mais alguma pergunta para o Jonas? Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Lembrar que amanhã às 11 horas a gente tem outra conversa de galeria na outra sala. A exposição vai ter o dia 27 de abril. e a Clarice vai dar um último aviso aqui para vocês. Amanhã, além do bate-papo às 11, tem outro às 15 horas, então, quem não puder vir pela manhã tem a tarde também. Queria aproveitar para lembrar que durante todo o verão o mar está abrindo até às 20 horas unicamente às terças-feiras e que a partir de amanhã a gente já funciona no horário normal até às 18, só para, enfim, ficar com a informação. Obrigada pela presença de todos e até amanhã. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau.